Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou estar comentando vazamentos e novidades da atualização massiva 26.20 A segunda atualização massiva aqui da temporada que foi liberada agora há pouco, beleza? E é o seguinte, o principal dessa atualização é a liberação dos itens do conjunto da Sokatano Ela já tinha aparecido no menu, certo? Uma personagem de Star Wars E ela vai estar sendo liberada agora E vocês podem ver os outros itens do conjunto dela também já foram liberados para a gente ver no próprio menu do jogo Então se você está muito interessado, quando você entrar ali no jogo, atualizar e tudo mais Dá uma conferida já em todos os itens do conjunto dela Pelo que eu vi, muita gente não achou tão legal assim os outros itens dela, né? Porque a skin já tinha aparecido, mas tipo questão de picareta ali, envelopamento Muita gente não achou tão sensacional assim, né? Mas enfim, pode comentar o que você acha também, né? Assim que a skin estiver no menu ali com todos os itens do conjunto aparecendo já para você E claro, né? Que também tiveram outros vazamentos com relação a itens Eu vou estar mostrando o conjunto de cada personagem vazado, beleza? Vocês podem ver na tela essa skin feminina Que vai ter meio que um tema de galáxia muito louco A gente pode ver que tem envelopamento, mochila e picareta do conjunto Só que é o seguinte, até o momento não foi vazado a raridade dos itens que eu vou mostrar aqui para vocês Tá? Então eu não sei se essa skin vai ser rara, épica Não tem cara de ser acima de épica, né? Mas enfim, se você curtiu já vai preparando os V-Bucks Essa outra skin feminina aqui também foi vazada Que parece ter mais um tema assim de Halloween A gente sabe que o Halloween já é mês que vem Já está chegando Talvez já comecem a vazar algumas skins com essa temática Não que seja exatamente uma skin de Halloween, né? Que vai ser lançada para o evento Mas tem um pouco meio que essa pegada, né? Vocês não concordam? Meio que de terror, assim Um tema um pouco mais macabro Mas ficou muito legal a skin de qualquer jeito Tem ali todos os itens do conjunto Envelopamento, picareta e mochila também Essa outra skin aqui que não tem nada a ver com o Halloween Mas é um tema que muita gente gosta Um pouco mais colorido Uma skin feminina mais simples Também tem ali, né? Envelopamento, picareta e mochila do conjunto Praticamente todas as skins Tem um conjunto completo, né? Tirando ali as a Delta Essas outras duas personagens femininas Pelo jeito vão fazer parte do mesmo conjunto Acredito que vai ter como você comprar, né? Todo o conjunto ali com elas duas Por um desconto Já que essa imagem foi vazada Tem também, né? Picareta de cada personagem E a mochila Achei bem interessante o conjunto delas E aparentemente pelo que eu vi Elas vão ter mais de um estilo cada uma, beleza? E também, né? Foi vazado esse outro pacote E sim Se você percebeu Tem somente skin feminina Nessa atualização de hoje Negócio muito estranho, né? Geralmente a Epic lança skin masculina Mas foi vazado, sei lá Umas 7, 8 skins e todas femininas Esse pacote aqui Vai ser por dinheiro real A gente pode ver, né? Que é uma skin mais com essa temática de anime Muito linda Tem, né? Mochila, picareta também E aquele livro, né? De desafios de V-Bucks Que você consegue no total Mil V-Bucks Então se você curtiu esse pacote Vai ser por dinheiro real, beleza? E pra fechar, essa outra personagem feminina Que vai ser aquele pacote Que você consegue Nelpar o seu nível Aí da conta, beleza? Você pode ver no livrinho de desafios ali Vai ter, né? Mais de um estilo Como dá pra ver Picareta, envelopamento E mochila do conjunto também Comenta o que você achou Das skins vazadas Provavelmente todas elas Vão ser lançadas Já nas próximas duas semanas Aí, três semanas No máximo, beleza? Então se você curtiu Já vai preparando sua grana E os V-Bucks também E agora eu quero falar A respeito de duas perks Que vão ser lançadas Hoje muito provavelmente, tá? A perk chamada Marksman Headshot Que basicamente Os rifles Marksman Que pra quem não sabe É tipo o rifle DMR, tá ligado? Que eu já vou comentar também O novo rifle que foi lançado hoje O Headshot Com esses itens Se você usar essa perk Vai ser aumentado Em 1.15 vezes O dano dele É interessante E também a perk Ninja Training Que você aumenta A velocidade de movimento Enquanto você está agachado Em 1.3 vezes Também achei isso aqui Bem legal Principalmente pra galera Que gosta De ficar mais Camuflado no mapa Vou dizer assim Aquele estilo de gameplay Mais stealth E tudo mais Achei isso aqui Bem legal também Como eu falei Não é confirmado Que elas vão ser lançadas hoje Mas tudo indica que sim Porque também foi vazado Esse novo rifle DMR Certo? Que tem tudo a ver Com a nova perk Que eu acabei de falar ali Pra vocês Então acho que tudo Vai ser lançado hoje mesmo Então fique ligado Vão ter essas mudanças Aí na gameplay E outra coisa Que já foi vazado Com relação a itens É também a volta Do sabre de luz Com o novo sabre da Soka A gente pode ver O sabre dela branco Certo? Eu acho que também Vai ser liberado agora Porque a skin Vai estar chegando Então talvez Os sabres vão ficar Por um tempo limitado Ali de duas semanas A gente sabe que o sabre Nunca fica permanente É sempre Por um tempo sazonal Mas enfim Se você curte sabre Talvez tudo volte hoje Aí também Beleza? E também foi vazado Aí a vassoura de bruxa Do Halloween Essa aqui vai ser lançada Só mês que vem Mas com um novo estilo Certo? A vassoura de bruxa É um item que eu gosto bastante Foi lançado Se eu não me engano No Halloween lá de 2020 E no ano passado Eu acho que não tinha voltado Muita gente reclamou E vai voltar esse ano Com essa nova versão Parece uma vassoura Queimada ali Vou dizer assim Ficou muito bonito Com esse estilo E a galinha zumbi Também foi vazada Que é uma parada Um pouco diferenciada Do Halloween A gente sabe que a galinha Não aparece muito Aí tudo mais Mas é um detalhe legal Que vai ter no mapa Galinha zumbi Voltando no evento De Halloween também Muito provavelmente Ao longo das próximas semanas Vão ter mais vazamentos Vai ter mais atualização Que a gente vai descobrir Mais coisas Do evento de Halloween Desse ano Que claro É um evento que chama Muita atenção Muita gente gosta aí E olha só rapaziada Outro assunto que eu quero Comentar aqui com vocês É sobre a skin gratuita Do cogumelo Lembra que eu falei Para vocês que vai Estar chegando O novo evento Indique um amigo Certo Que vai ter skin Do cogumelo Com uma nova variante Sendo o conjunto De graça E já foi vazado Vocês podem ver na tela A skin Certo E realmente Esse estilo Foi aquele vazado Da picareta Um tempinho atrás Que eu comentei com vocês Que é um pouco dourado Mas aparentemente É só na picareta Mais dourado Porque nos outros itens É um tema Mais avermelhado mesmo A gente pode ver que a skin É muito mais vermelha Né Vou dizer assim Do que dourado mesmo Tem alguns detalhezinhos Sim nessa cor Mas é a mais predominante Vermelha Eu achei bem legal Sinceramente Acho que o pessoal Que tem skin do cogumelo Original na conta Não vai ficar tão feliz Porque essa skin Eu achei tão legal Quanto o original Mas enfim A gente não tem data ainda De quando o evento Vai começar Mas como os itens Já foram vazados Já teve o vazamento Antes da fonte confiável Muito provavelmente Nos próximos dias Semanas no máximo A Epic Games Já vai estar anunciando Esse evento E esses aí São todos os itens Do conjunto Que você vai poder Ganhar de graça Além da skin Vai ter a mochila E a picareta E o envelopamento Com esse tema ali Mais avermelhado Um pouquinho de dourado E também vai ter O emoticon O spray e o spray E o banner Espero que vocês tenham Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito Então fique ligado Nessas novidades Aqui da atualização Não teve muita coisa Assim pra ser sincero Foi mais focado No lançamento da Soca Teve vazamento de skin Ali e tudo Mas isso é meio normal Eu acho que é porque Tipo daqui algumas semanas Já vai começar O evento de Halloween A gente sabe Que é um evento Que a Epic Games Sempre coloca Bastante coisa no jogo Então eu acho Que boa parte Das skins de Halloween Por exemplo Que muita gente já tá pedindo Vai ser lançado Só na próxima atualização Talvez novos itens Chegando Que a Epic também Tá preparando pro evento Enfim Acho que essa atualização Foi um pouco mais burocrática Não teve muita coisa diferente Assim chegando Mas pode comentar O que você achou Aí dos vazamentos E novidades também Mas então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui